Estou recebendo o consagrado ator Fulvio Stefanini para conversar um pouco sobre o espetáculo O Pai, que estará em cartaz dia 23 de setembro, às 9 da noite, em apresentação única no CIE aqui em Deatuba. Os ingressos podem ser adquiridos através da megabilheteria.com. Boa tarde, Fulvio. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a Rádio Jornal. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui com você, com os seus seguidores aí, né? Então, esse papo vai ser realmente simpático. Pra mim é muito gostoso bater esse papo aí com o pessoal todo de Deatuba, né? Vamos lá. Fulvio, você pode contar um pouco pra gente sobre o que é o espetáculo O Pai? Olha, O Pai é uma peça francesa, de um autor francês chamado Florian Zellet. Ele escreveu essa peça quando tinha 32 anos. Hoje ele deve estar aí com 42, 43 anos. A peça estreou em 2012 lá na França com enorme sucesso e era um tema, um tema, até esse ponto, muito delicado, né? Você tratar de um tema que é muito, extremamente humano e ao mesmo tempo muito delicado, tem que ter um talento muito grande pra você escrever sobre isso, né? Afinal de contas, é sobre o Alzheimer. É um processo de Alzheimer que o personagem que eu faço está começando um processo de Alzheimer e vai completar um ciclo inteiro durante a peça, né? E eu tenho a impressão, quer dizer, a gente ficou sabendo através de informações e tudo, que o autor teve um problema desse na família. E foi aí, isso o inspirou a escrever essa peça. O André, o André, o André está no início do processo de Alzheimer, ele é um viúvo, tem uma filha que cuida dele, tem uma outra filha cujo paradeiro é um mistério, né? E ele, a única pessoa mais próxima do André é essa filha. E essa filha tem um, está com um dilema tremendo, porque ela tem que cuidar do pai e ao mesmo tempo uma nova possibilidade de casamento, quer dizer, um novo namorado, né? Porque ela já é descasada e conhece um novo namorado que trabalha em Londres, a peça se passa em Paris, né? E exige que ela vá para Londres para ficar lá com ele, enfim, para construir a vida deles lá, né? E ela fica nesse conflito tremendo entre ir para Londres com um novo namorado e continuar em Paris tratando do pai, cuidando do pai. Então, essa é a trama que envolve o espetáculo. É muito interessante, porque o espetáculo, embora tenha momentos, assim, absolutamente comoventes, as pessoas ficam absolutamente comovidas, chegam a chorar, etc. Porque tem parentes com problemas parecidos, etc. Amigos, etc. Mas ela também tem um lado de humor muito forte. Ela tem um lado de humor muito forte. E o humor, ele não é construído para ser humor. Ele é humor porque ele é verdadeiro, é como as pessoas são. É um humor de comportamento das pessoas. Então, essa é uma peça... É um privilégio, realmente, montar espetáculo. É uma das melhores peças dos últimos dez anos do teatro mundial, né? Então, até que inspirou um filme, que é o meu pai, com Anthony Hopkins, que acabou ganhando Oscar, né? Eu, modestamente, aqui ganhei o prêmio Michel de melhor ator, mas é um prêmio muito importante aqui no Brasil, né? Enfim, nós estamos fazendo essa peça, levando essa peça com enorme sucesso em todos os lugares que a gente vai, que a gente apresenta esse espetáculo. As pessoas saem absolutamente envolvidas por essa trama, felizes e, ao mesmo tempo, comovidas. Umas dizem que é um grande espetáculo de teatro, outras dizem que choraram muito porque lembraram de seus parentes, seus amigos mais próximos. Enfim, é um acontecimento teatral muito importante. Fulvio, você pode contar um pouco como foi o início da sua carreira na atuação? Qual foi a sua primeira experiência no palco e também nas telas de cinema? Como é que foi o início, né? Isso, há muito tempo, né? São 68 anos de carreira, é alguma coisa, né? Eu comecei como figurante, comecei como... Era uma aventura, né? Era uma curiosidade que eu tinha, uma vontade muito grande que eu tinha de ser ator e eu fui procurar os meios, os caminhos para isso, né? E comecei como figurante mesmo lá na TV Tupi, antigamente lá na TV Tupi, a televisão surgiu no Brasil em 1950, né? Em 55 eu já estava lá como figurante e olhando para os meus professores, digamos assim, que eram os atores que tinham mais experiência, que tinham vindo do rádio teatro e que estavam fazendo televisão. E para mim eles foram inspiradores, porque através deles é que eu fui me formando, fui entendendo o que era televisão, a importância que tinha a televisão como veículo, né? E foi assim, a coisa foi indo naturalmente, eu nunca parei, era a minha paixão mesmo e eu fui alimentando isso de alguma forma, né? E as coisas foram acontecendo, daí veio o teatro, novos trabalhos de televisão, novas peças de teatro, eu nunca parei. Na realidade, a minha vida inteira foi dedicada a representar, né? Tanto em teatro, como cinema, como televisão, eu nunca parei. E foi assim, eu acho que o importante é que eu cedi a esse sonho e a essa vontade de ser ator e fui em frente. Apesar dos obstáculos, das barreiras, eu fui tentando vencer todos esses obstáculos, né? Porque a carreira, obviamente, não é tão simples assim. Mas eu fui vencendo esses obstáculos e cheguei até aqui. Então, tá bom. Fulvio, muitas pessoas lembram de você por papéis icônicos em novelas e filmes. Eu, por exemplo, é muito marcado o seu personagem no Chocolate com Pimenta. Eu assisti a reprise, uma época, e é o que eu tenho mais fresco na memória. Existe um personagem que seja particularmente especial pra você? Olha, um personagem muito importante, que eu acho que foi muito marcante. É um personagem que a maioria das pessoas que estão assistindo agora não tinha nascido ainda. foi o Tonico Bastos, em Gabriela, né? Que era o romance de Gabriela Cravo Canela, do Jorge Amado, que foi adaptado pra televisão, num roteiro de televisão, de novela. E foi um sucesso extraordinário, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Eu acabei viajando pra fora do Brasil por causa desse personagem. Fui a Portugal, sucesso. Enfim, Portugal parava no horário da novela. Foi um estouro, foi uma explosão, realmente. Então, eu guardo esse personagem com muito carinho, porque talvez tenha sido de maior sucesso na minha carreira. Mas outros vieram depois, né? Eu fiz 43 novelas. Dessas 43 novelas, pelo menos umas 20, né? Foram, me deram personagens que foram muito interessantes, muito bons de fazer, e muito importantes dentro da trama e tudo. Agora você... O Chocolate com Pimenta, por exemplo, passou aí recentemente mais uma vez, né? Porque já reprisou, acho que cinco, seis vezes. Foi uma novela que me deu um enorme prazer de fazer, porque o personagem era muito engraçado. Tinha muito humor, né? E era muito brasileiro também, né? Quer dizer, um personagem bastante brasileiro. Tinha aquela malandragem do brasileiro, né? Do político brasileiro, digamos assim, né? Então, eu me divertia muito com a novela. E as pessoas comentam muito sobre o Chocolate com Pimenta, porque foi uma novela que fez grande sucesso. Enfim, todo mundo gosta muito, sempre gostou muito de rever a novela, né? Mas teve outras também. O Alma Gêmea, por exemplo, eu fazia um dono de pensão ali, que quebrava a cama, que não sei o quê e tal. Cada vez que deitava ali com a mulher, quebrava a cama. Era muito engraçado também. Mas, enfim, são diversos trabalhos, são muitos trabalhos. Como eu não parei nunca, parece que sempre o último trabalho é o mais importante e o mais gostoso, né? Mas muitos ficaram aí pelo caminho, que me dão muito prazer até hoje. Como você mantém o seu entusiasmo e a paixão pela atuação ao longo dos anos? Bom, sei lá, isso é um mistério, né? Isso é uma... Realmente, a paixão pela profissão é uma coisa que, na realidade, foi uma escolha absolutamente espontânea, né? Porque eu queria ser ator desde criança. Eu tinha esse sonho. Tanto é que quando eu era criança, meus 9, 10 anos, eu não perdia um filme brasileiro, porque eu achava que o cinema brasileiro era uma coisa que eu poderia, eventualmente, alcançar, já que era feito no Brasil, né? Mas eu via também filmes de fora e tudo. Mas o cinema brasileiro, eu tinha um sonho de um dia ser um ator de cinema brasileiro, já com os meus 9, 10 anos. E isso, eu nunca perdi essa vontade, esse sonho mesmo, né? Tanto é que eu sempre falo para os meus... Para as pessoas que me perguntam ou me pedem um conselho de como continuar, de como fazer, etc. Eu digo assim, olha, o mais importante é você não abandonar o seu sonho jamais, né? Mesmo que não dê certo, mas pelo menos você tentou. Você tem que ter a certeza de que pode dar certo e que pode não dar certo. Mas tente, não deixe pelo meio do caminho. E foi isso que eu fiz. Eu tentei o tempo inteiro, tive meus momentos de insegurança, de indecisão, tive meus momentos de... até de mágoa, de alguma coisa, etc. Mas isso faz parte da trajetória da vida da gente, né? Você acaba se chateando por alguma coisa e tal, mas os momentos alegres são tão melhores e tão maiores e esses momentos mais de mágoa, mais de... que me chatearam um pouco, etc. Esses eu barro para o lixo. Por fim, para a gente já encerrando, o que você espera que as pessoas lembrem de você e da sua carreira como ator? Olha, eu não penso muito nisso, porque... Se lembrarem de alguma coisa do meu trabalho, da minha trajetória, tudo, ok, fico agradecido desde já. Mas não penso muito nisso, não. Não penso muito nisso, porque me dá prazer. E se me dá prazer, eu tenho uma sensação absolutamente concreta de que eu estou, de alguma forma, dando prazer a alguém. se você soubesse o número de pessoas que já me agradeceram por aquilo que já viram, que eu tenha feito, etc. Muito obrigado pelas risadas que eu dei com você até hoje, pelas emoções que eu senti quando eu vi você. Muita gente me agradece. Isso, pra mim, é um prêmio. É um prêmio maravilhoso. Depois... Depois que eu morrer, acabou. Fúvio, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo e conte sempre com a Rádio Jornal. Você gostaria de deixar uma mensagem pros nossos ouvintes? Olha, eu vou fazer um convite aqui pra todos os teus seguidores, né? Vocês estão aí... Estamos todos aqui em Itaiatuba, né? Então vamos lá. No Teatro CIA, no dia 23 de setembro, 21h da noite, O Pai. Eu tenho certeza que você que está vendo agora, você vai se divertir, vai se emocionar, vai se comover. Eu tenho certeza que você vai assistir a um espetáculo inesquecível na sua vida. Então vá. Nós estamos esperando por vocês todos lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão adorar mesmo. É imperdível, tá? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau. Tchau.